O enfoque do curso IB é um curso mais compacto, ele leva um ano, são 387 horas, é uma pós-graduação no Atocenso, ele tem uma linguagem extremamente empresarial voltada para o mercado, os nossos professores são professores do mercado e ele tem como diferencial a aplicação de estudos de casos, estudos de casos não só de sucesso, como estudos de casos de fracasso, essa análise é feita, é estimulado isso muito dentro de sala de aula, ele é voltado para jovens executivos e pessoas que têm um pouco tempo de formação nas universidades, então na verdade esse é o público-alvo nosso, o público que na verdade é recém-formado ou então o público que está buscando a área gerencial dentro das empresas que trabalham, ou então empreendedores que tentam abrir seu próprio negócio, então tem realmente aumentado o número de empreendedores nas turmas e claro a gente tem uma preocupação também com a questão da responsabilidade social e a governança corporativa, que acaba sendo uma diagonal do curso que hoje a gente não tem como pensar em gestão sem pensar em sustentabilidade. As turmas são extremamente multidisciplinares, isso que dá uma riqueza em termos de discussão porque cada um tem a sua experiência, dá a sua contribuição no curso e as discussões elas se tornam mais ricas, então a multidisciplinaridade é fundamental no curso de gestão de negócios e um diferencial para aquele que não tem ainda a preparação, a visão de administração, a visão estratégica e necessita disso, enfim, o curso ideal.